24 crimes já levantados nas investigações, a organização criminosa atuava no Alto Paranaíbe Triângulo Mineiro com o prejuízo de pelo menos 5 milhões de reais causados às vítimas nos meios rurais dos municípios de Uberlândia, Uberaba, Araguari, Patrocínio, Coromandel, Nova Ponte, Indianópolis, Ibiá, Conceição das Alagoas, Tupassiguara, Perdizes, Pedrinópolis e Sacramento. Hoje nós também realizamos e cumprimos medidas assecuratórias criminais que visam assegurar que as vítimas possam se ressarcir dos prejuízos sofridos que nós contabilizamos em torno de 5 milhões de reais. Realizamos bloqueio de valores, bloqueio de imóveis e também restrições de veículos visando assegurar que essas vítimas possam ser ressarcidas dos prejuízos sofridos por essa organização criminosa. Foram cumpridos 16 mandados de prisão temporária e 32 de busca e apreensão em 3 estados. Em Minas Gerais foram 12 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em Uberlândia, Centralina e Rio Paranaíba. A Operação Praga é uma resposta definitiva, concreta, do Estado à ação de um grupo criminoso, de uma associação criminosa que vinha atuando de forma organizada, não só aqui na região de Uberlândia, como também na região do Vale do Rio Paranaíba, especificamente partes de Minas. O que nós buscamos hoje com o cumprimento de forma concateneada de diversos mandatos de prisão e busca e apreensão foi exatamente o quê? Uma resposta dentro da legalidade a essa organização criminosa, trazendo com isso uma maior segurança ao produtor rural, não só aqui de Minas Gerais, como também do Estado de Goiás, pois durante as investigações foi apurado que essa organização criminosa atuava não só no Vale do Paranaíba, Triângulo Norte, como também Goiás e Estado de São Paulo. A Polícia Militar prestou o apoio efetivo ao Ministério Público, assim como também o fez a Polícia Civil, no intuito de cumprir os mandados de busca e apreensão e de prisão dessa operação, que já vem sendo estudada e concatenada há mais de um ano. A Operação Praga visa reduzir a incidência da atividade criminal no campo, incidência essa que drena a capacidade produtiva dos produtores rurais. São equipamentos de grande monta, de um valor alto, valor elevado, e esses crimes naturalmente que tiram a competitividade do produtor rural. Somos muito acionados pelo produtor rural em função desses crimes, em função justamente dessa perda de competitividade. E o nome da operação, assim batizado pelo GAECO, Praga, é justamente o que reflete a atividade criminosa no campo.